No Salmo 40, o salmista declara que ele esperou com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. E em outro verso, o salmista declara que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. O que o salmista quer te entregar dentro desse verso? Dentro do Salmo 40. O salmista quer mostrar para mim e para você que nós não devemos colocar a nossa confiança no que nós estamos vendo, no que nós estamos enxergando. Nossa confiança precisa estar no invisível. Crer e colocar a confiança em Deus é acreditar no que a nossa mente desconhece. É acreditar no que os nossos sentidos negam. É acreditar no que a gente ainda não viu. Isso é colocar a nossa esperança no Senhor. Então, o salmista, ele diz que o Senhor se inclinou para ele e atendeu ao clamor dele. Mas, para isso, ele precisou colocar a sua confiança em Deus. Ele precisou colocar a sua visão em algo que ele não conseguia ver. porque a sua fé lhe bastava. E Deus manda dizer para ti que ele vai honrar a tua espera. que ele vai honrar a tua oração, o teu pedido de socorro. Porém, você precisa parar de olhar para a situação. Você precisa parar de colocar a tua confiança no que você está vendo. Ora, você olha para o teu cenário e você vê o teu cenário contrário ao que você gostaria que acontecesse. E aí você diz, como é, irmã? Eu vou crer. Mas a palavra do Senhor, ela te diz, ela manda, ela te ordena a colocar a tua confiança no Senhor. E não no que os teus sentidos e a tua visão te mostra. E Deus manda dizer para ti hoje. Coloca a tua confiança em mim. Faz prova de mim. Experimenta confiar. Sem entender e sem ver. Que vou eu me inclinar para ti. E atender ao teu clamor. Irmão, isso aqui é Bíblia. Torna a dizer. E está na palavra. Não pode proceder diferente. Porque a palavra do Senhor é a lei do Senhor. A palavra não mente. Não volta vazia. Teste e veja. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Vou eu me inclinar para ti. Quando tu colocar a tua total confiança em mim. O teu cenário pode estar ponta cabeça. Tudo pode estar desandando. Mas a tua confiança tem que permanecer em mim. Diz o Senhor. Deus manda dizer para ti. Ele vai honrar a tua espera. Ele vai honrar a tua esperança. A tua confiança nele. Mas você não pode observar o que você está vendo. Você tem que colocar a tua confiança hoje. No que diz a palavra do Senhor. Acreditar no invisível. Ter fé mesmo sem entender. Porque Deus manda dizer para ti que quando isso acontecer. Ele vai te mostrar grandes coisas. Ele vai se inclinar para ti. E atender ao teu clamor. Deus te abençoe.